É isso aí galera, beleza? Olha só, a gente tá aqui agora com a barriga cheia de comer um sanduichinho aqui, qualidade. E agora eu vou mostrar pra vocês o azul do Born of Gods. Então, deixa eu apresentar o pessoal. Eu vou me apresentar Arthur Rivas. Eduardo Baggio. Thiago Rivas aqui também. Eu aqui, o segundinho. Tô na fita aqui o Didi, eu já queria saber por que você falou Born of Gods. Tem um H1 aí, ali no meio. O pessoal que desprezou aí, tem que contar o nome da coleção. Born of Gods. Mas a gente não pode esquecer de uma época aí que era nascido dos adeuses. É do adeuses. É do adeuses? É, os caras aí que cadastram as cartas lá na loja. Que deles deram adeuses. Nascidos dos adeuses. O que foi o cara quando eu ganhei? Não, não era pra falar. Nem sobre o nome, nem a nacionalidade. A gente já começa pelo Adoradoras do Ninho. Mais pomba, velho. Mais pomba. Nossa, ela é meio fome de lã. Nossa, o rabo da pomba brilha. É, não é uma pomba isso, cara. É ter um palcão. Tá bom. 4 malas, 2, 4. O mono clérigo inspirado. Toda vez que a Adoradoras do Ninho se torna desvirada, você pode pagar 3. Se fizer isso, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura encantamento azul 2, 2, do tipo pomba com voar. Pomba. Essas pomba brilham muito. Ai, cara. Qual a opinião de vocês dessa carta? Melhor que aquela outra, lá. Eu acho... Aquela lá, né? 2, 4. A outra 2, 4. Melhor que a 2, 4. Concordo com o segundinho. Vocês estavam defendendo aquela carta ruim, lá. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando do vídeo branco. Só se você assistiu o branco de Born of the Gods. The Gods. Nascidos dos deuses. Eu jogo Magic Getty. Mas que jeito que usa essa carta, Thiago? Sei que é o cara então que... É assim, você vai atacar. Ou você vai fazer ela virar de algum jeito. Quando ela desvirar, você vai pagar 3. Quando você pagar, o que vai acontecer? Você coloca uma pomba. Uma pomba 2, 2 Fly, cara. Você joga ela no seu deck. Se a pomba não voar. Não, não, se a pomba não voar. Se a pomba não voar. Se a pomba não voar. Ela gira? Não, é essa aí, cara. Essa aí voa. Ela voa? Essa voa. Entendeu. Cara, não sei se dá pra usar essa carta não, hein. Seladinho? Cegada? É. Dá, né? Será? Bicho junto com aquele passarinho, né? Que dá pra pomba soar. Cara, no limitado dá, porque ela é barra 4, cara. Vai ser difícil ela morrer pra um bicho no bloco ali. Só se o cara colocar dois bichos pra matar. Mas na trocação, vai ser difícil ela morrer. Então é muito fácil ela desvirar o próximo bicho. Porque ela não vai, tipo, é trocação, né? A trocação aqui é um abraço pro Anderson Silva, hein? A trocação aqui é um abraço pro Anderson Silva, hein? Tá voltando, hein? Os caras estão bem nos seguros. Não, é que é a trocação. A árbitra do ideal. 6, manas, 4, 5 voar. Inspirado. Talvez que a árbitra do ideal se torna a desvirada, revela o card do top do seu grimório. Se for um card de artefato, criatura ou terreno, você poderá colocá-lo no campo de batalha com o marcador de manifestação. Aquela permanente é o encantamento, além de seus outros tipos. Cara, por que que serve esse marcador de manifestação? Porque é o encantamento além de seus outros tipos. Só pra ganhar o encantamento além de seus outros tipos? Sim. Marcador estranho. Marcador de manifestação. Tipo, se tivesse alguma coisa, se tivesse alguma coisa, você fala, remova o marcador de manifestação. Aqui, mãe, não tem isso. Você vai pôr o marcador de manifestação. Pra ela ser um encantamento, mano. Pra ganhar habilidade, qualquer outro encantamento. Não, não. Essa parte eu entendi. Que bom. Não, beleza. Beleza. Ela era a promo azul? Sim. Até por isso, por ser a promo azul, uma galera é a melhor de todas as promos da coleção. Uma galera decidiu jogar de azul porque a promo azul era a melhor. E pra felicidade da galera que não escolheu a promo azul porque não gosta de azul, todo mundo que escolheu azul, pelo menos que jogou aquilo pra release, que é onde a gente olha, chocou. Porque ela era uma bosta. Mas ela é legal, ela é 4, 5, 5. E ela põe o marcador de manifestação. Manifestação, cara. Vou ter que comprar o marcador de manifestação. Os caras, quem tava de azul ganhou. Arquétipo da imaginação. Você gosta, né, dos arquétipos? Eu gosto, cara. Seis manos. As criaturas que você controla têm voar. As criaturas que seus oponentes controlam perdem voar e não podem ter nem ganhar voar. Seis manos, né? Pesado, né? Ah, mas ali no... Ali no limitado, ela pode fazer a diferença. É, no final do jogo, que tem um monte de bichinho, não consegue atacar, pronto, tem voar, agora ataca todo mundo. Por que você tá falando tão alto, Arjur? Eu? É. Porque eu tenho a voz bem postada. Depois eu ensino pra vocês, algumas técnicas. Ah, tá. Você trabalha no correio? Você tem a voz postada? Tem. Eu, inclusive, eu posso sempre registrado, né? Ah, essa voz tá registrada. Tá registrada. Ah, ninguém pode copiar. Não. Ah, tá. Você postou essa... Será que o 5% registrou a voz dele? Bah, olha aí. Bah, 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 bah. Você postou essa piada aí no Twitter, não? Não, não, não. Não é louvão? Então não é postada? Você viu que minha voz não tá tão rápida hoje, né? Porque não é recedex. Ele não sabe quanta piada e quer contar. Esse é o couro das marés. 4 humanas, 3, 2, voar. A mina tá cantando ali, ó. Eu tô fazendo um couro com a outra de trás. Heróico. Toda vez que você conjurar uma mágica cujo alvo seja couro das marés, use evidência 1. 4 humanas, 3, 2, fly. É, o 4 humanas, 3, 2, fly, tá beleza. O Heróico é meio que... Ah, evidência, mano. Não podia ser mais massa, né? Ah, é, ué. Podia, mas não é. Tá bom. Beleza. Então, você vai usar ela no limitado, gente. Criptismo. Duas manas, mágica instantânea. Nossa, o cara da foto é igual aqueles caras que se camufla. Tipo, ele pintou na barriga de vermelho só pra ficar igual a parede. Sim, olha lá, que bugado. É isso que eu... O cara tá totalmente camuflado, nem dá pra perceber que ele tá ali. É? Mas eles pegam emprestada a camuflagem das suas presas oceânicas pra tornar-se predador da terra firme. É por isso que ele tá pintado aqui. Entendi. Olha lá, a criatura nova que você controla ganha proteção contra as criaturas que seus oponentes controlam até o final do turno. Desvilha. Dá pra usar ou, eu diz aí? Dá pra usar o limitado, é uma carta muito boa na tri. Você desvira seu bicho, você bateu, o cara espera que não vai ter bloco, você mata o bicho dele, o senhor tem proteção, essa carta é muito boa. Fora do seu lado, essa carta é muito legal pra você ter e, de repente, o Thiago fazer uma alteréia de arte ali pra você. É, a alteréia de arte vai ficar bem massa. Mas é difícil de fazer. Ô Thiago, o cara ali, se você fizesse uma alteréia de arte, você ia fazer o cara de sainha ou de calça? Eu não faço a parte do texto. Eu não sei por que o Thiago não faz a parte do texto, velho. Porque quanto mais ele tem que fazer, mais difícil é. Então ele se limita. Preguiça, né? Aquele que ele consegue. Popular conhecido como preguiça. Joga no pau, porém, essa carta? Claro que joga. Eu não sei, não joga no pau, velho. Ah, nem eu. Então vai. Hipnotizador do Mar Profundo. Duas manas, dois, um. O cara tá meio apavorado ali, hein? Tá. Ele parece o Jar Jar Binks, não parece? Parece. O monstro parece. Jens parece? Jar Jar Binks, do Star Wars. Ah. Toda vez que o hipnotizador do Mar Profundo se torna desvirado, a criatura alva do meu oponente controla e recebe menos 3, menos 0 até o final do turno. Cara, Jar Jar Binks do Star Wars, velho. Que cara estranho, que fala estranho. É, ele não tá fora, ele tá super atrapalhado. É. É, foi a falha do Star Wars. O cara que ele fez um negócio pra ficar engraçado, ficou muito ruim. O Didi não assistiu Star Wars. E essa carta, gente? E eu não gosto dela. Isso é muito desgostador. Cara, ela... Isso é difícil. É legalzinha. Acho que é legalzinha. Não é limitado. Não, acho que você não tem nenhuma opção, você ganha ela. Bom, eu acho que ela é duas manas, dois, um. Só a veridade dela é relevante. Não, se você conseguir usar, ótimo. Se você não conseguir, é duas manas, dois, um, cara. Bate a dois. Não me lembro se for ver. É, melhor carta. Divinação. Três manas feitiço, compra dois cards. É, o que tinha em 14, né? É uma carta bem interessante. Sim, já falamos dela. É o melhor compra carta, ou não? Não. Não, o melhor compra carta é a Sphinx Revelation. Ah, tá, não, mas o... Mas ele... Eu não sei o que ia falar. Tá bom, mas é um bom compra carta, né? É. Não, não é um bom compra carta. É um compra carta ruim, mas é o que temos. É o que eu vou ter. É usado. É usado. Às vezes sim, às vezes não. Armadilha da Eternidade. Seis manas. Quando a Armadilha da Eternidade entra no campo de batalha, compra um card. A criatura encantada não é desvirada durante a etapa de desvirar de seu controlador. Muitas manas, né? Muitas manas. Muitas manas. O bicho tem que estar virado. Muitas manas. Eu, pra mim, isso aí é uma carta que você lamenta de ter tirado, mas ter tirado ele como um bobo. É, no limitado... Seis manas, pra você matar um bicho. Matar não, né? É, quer dizer, matar quando o cara parar de usar uma carta, né? É. Gostei muito da arte. Valeu, Naga. Intelecto Evanescente. Evanescente. A criatura encantada tem, paga dois, vira. O jogador-alvo, coloca os três cards do topo do Grimório dele no próprio cemitério. Pega o negócio da 1.000 na galera aí, essa é a carta. Não, eu não acho bom não, claro. Olha lá, velho, você pode matar o cara do Grimório, mano. Não, essa não. Mata ele direito. Cara, se você não tiver mais carta no seu Grimório, você perde, você sabia? Sabia. Ó, salve aí pra galera que comenta. Obrigado. Que a gente não sabia que quando acaba o deck... Não, mas obrigado, mas assim... É verdade. Os caras que... Obrigado, mas assim... Os caras que estão aprendendo, né, os comentários aí da galera. Comentário relevante, né. O cara comentou lá, Gigi. Como vocês falam que essas cartas de tomar o Grimório são ruins? Você não sabia que se acabar o Grimório ele perde o jogo? Deixa eu mandar um recado pra você, amigo. Você não me conhece, você não vai me agredir. Se você causar 20 de dano no cara, também acaba o jogo. A não ser que ele ganha eventualmente uma vida. Eu acho que 20 ainda é menor do que 60, mas como eu uma vez falo pra mim... É uma observação. É uma observação. 60, não. 53, certo? 60. 53. Ele compra 7. Ele começa comprando 7. Tá, você pode usar uma carta que faz ele embaralhar 7 no deck. Você pode usar uma carta que ganha 5 de vida. Tudo bem. Por isso que eu falei, eventualmente o cara ganha vida. Tá, eventualmente embaralha a carta. 53 ainda é maior do que 20. Tudo bem, 53. Uma carta azul. Não sei que lado tomo. Uma mana. Quanto o cara toma? 5. Quanto que é o raio? O choque. Uma mana. Quanto que ele toma? 2. 2. Faz as contas. Uma mana. Artefato. Entra em jogo. Paga 2, vira. Sacrifica. Ganha 5 de vida. Embaralha todo o seu cemitério no deck. Toma 60 de novo. E eu quero ver se você dá uma procura no tomo no bicho do cara. Ele tá falando de bicho. Ué, você tá comparando o choque com a procura no tom? Uma mana, dois, um, proteção contra multicolorido. Ah, você tá falando de outras cartas. Você tá falando que na comparação de dano por... Pela quantidade de dano por cartas a ser tombadas... Meu Deus. É pau pau. Eu vou te perguntar uma coisa, então. Quanto tempo você joga médio que deve ser uns 2 anos? 3. É pra responder? Não, é uma pergunta que pode ficar aí, né? Eu achei que a pergunta ia acontecer ainda. Vai acontecer. Então, aconteça. Quantas vezes durante todo esse tempo você ganhou algum jogo porque você tombou o deck do cara? Em contrapartida, você já me manda a resposta. E quantas vezes você ganhou o convite dele? Cara... Gente, nunca ganhei o tombano, não sabe o que falava. Já ganhei tombano. Não ganhou. Já ganhei uma vez tombano. Uma vez? Uma vez tombano, é. Uma vez. Olha lá. Mas eu cheguei por um tempo com tombano. Não consigo parar era de tombar, Thiago. Tinha que ganhar tombano. Não, foi no campeonato. Um partido, eu ganhei várias. X. Campeonato. É, ué. Premiação. Zero. Premiação, zero. Premiação. Uma. Premiação, vem um gabuque, velho. E quantas vezes você ganhou? Uma. E a vida da vida? Campeonato? Nem ganha. Campeonato eu acho que ganhei em mim. Então eu gosto de fazer. Você ganhou um campeonato. Então a gente passa a próxima perna. Próxima perna. Não, gostei daquela. Você tá apaixonado. Essa é uma paixão predestinada. Três manas azuis. Mágica instantânea. Coloque uma ficha no campo de batalha que seja uma cópia da criatura-alvo que você controla. Se for o seu turno, use Evidência 2. Aqui a galera pensando, olhando pra carta. Cara, eu gosto muito dessa carta de verdade. Eu acho que o efeito dela é retardado. Eu acho que ela ser uma mágica instantânea é retardado. Ela vai jogar no monoglu quando tem o bloco lá, o Rabinica, sei lá. Você tem que jogar uma criatura que você controla. E eu acho que ela é retardada mesmo assim. O clone não seria mais interessante? Não, porque é quatro mana. E não é mágica instantânea. Você pode passar pro cara aberto pra dar um counter, se o cara não fizer nada, na volta você tem o dobro do bicho que você tinha. Levando em consideração que você tinha um. Um Master of Waves? Um Master of Waves é uma boa. Eu acho que ela não usa, porque hoje, com o mesmo custo de mana, no Standard, você tem o Spectre. Eu tenho a deusa. Você tem a deusa, mas daí eu considerei usar os dois. A deusa é muito melhor que isso aí, você vai usar a deusa anyway. Mas eu gosto muito dessa carta, cara. Eu acho que ela... Eu acho ela legal também. Ela tem um poder no fundo do coração dela aí. Lá no fundo. Lá no fundo. Pode ser que eu esteja enganado, ela seja uma merda rara de 50 centavos, Starg Buster. Mas eu gosto dessa carta. Eu não vou usar, mas eu gosto. Eidolon, passo leve. Passo leve. Duas manos, um. Agraciar seis. Eidolon, passo leve. Não pode ser bloqueado. A criatura encantada recebe mais um mais um e não pode ser bloqueado. Difícil de usar, hein? Seis manos pra agraciar. Duas manos, um bloco. É. Não dá pra agraciar ele contra a coisa? É. Pensei nisso. Duas manos, um bloquear. Vou coloquei em alguma coisa que dá mais dois, mais dois aqui. E tô batendo três. Pronto. Agora é agraciar de seis. É meio enviado. Só se for no final do jogo que tem mais nada pra fazer. Tipo, seis manos sobrando, tem um bicho grande. Ah, agora vai ficar boa esse negócio do bloquear. Serpente da Maré Cheia. Cinco manos, quatro, quatro. Serpente da Maré Cheia não pode atacar, a menos que você devolva um encantamento que você controla pela mão do seu dono. Cara, por quê? Tenso, né? Só se for com a intenção de você voltar algum encantamento, vai ficar dando heróico, né? É. Todo turno você desce pra dar heróico no bicho. É, faz sentido. Você pensou nisso agora ou você já tinha pensado? Sim, pensou nisso agora. Parabéns, né? A gente tá aqui pra isso. Pra pensar. E é uma carta que vai usar nessa situação. Não, cara, eu não vejo outra forma de você querer utilizar ela. Kraken do Estreito. Sete manos, seis, seis. As criaturas com poder menor que o número de ilhas que você controla não podem bloquear Kraken do Estreito. Criaturas com poder menor que o número de ilhas que você controla. É, ele é sete manos. Vamos supor que você tenha sete ilhas. Os bichos que tem... Só o bicho com sete ou mais pode bloquear ele. Legal. Massa, né? Massa. É um bicho gordão quase ingloqueável. E eu não queria estar naquele barquinho ali em cima, não. Parece perigoso. Por isso que o barquinho não dá pra ver ninguém. Só o barquinho. Sim, mas o desenho é massa, hein? Fala a verdade. Não sei, parece que ele tá... Eu achei que o desenho foi mal feito. Feliz do Kraken. Não dá impressão que ele tá de perfil hoje? Dá, cara. Parece que é o nariz ali com o olho. Sim, é isso aí mesmo. É estranho demais. Ele perdeu o Kraken. Ele é um bicho grande, cara. Parece que é 3D, só que não. E? Já falou. Então vamos pra próxima. Então começa a falar da arte lá perto, tá fio no outro. Duas manas, um três. Heróico. Toda vez que você conjurar uma mágica cujo alvo seja astrônomo de Meletes. 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 Você pode revelar um card de encantamento entre eles e colocá-lo em sua mão. Coloque o resto no fundo do seu Grimorio a qualquer hora. Olha bem. Ah, bem legal. Pra... Pra o limitado, com certeza. Se não, é um Skryzinho 3, né? Skry? O duro que é os heróicos são muito difícil de estar, cara. Os heróicos você sempre fica na expectativa de se vai ter um bicho. Não é Skry, não. É vai pro fundo com certeza, né? Eu não é Skry. Não, não. Nossa, eu acho muito ruim essa card. Eu também. Eu acho que no... Não, não, não. No selado de Borne e Teric, vai Teros... Eu acho que ela é muito ruim. Ela é boa. Uma zona, um três e mais nada. Ah, simpira é melhor que isso aí. Você vai usar isso aí se for um selado, que você vai usar só heróico e só a hora. Daí você vai pegar uma hora lá e tem mais uma pra usar. Aí a gente tá entrando na mesma situação do branco, que você é o cara que mais tem sword no mundo. Você tá jogando selado e você conseguiu jogar só... Ah, mas o... Eu acho que é sorte. Eu tenho sorte. O selado, o selado, o selado, o que eu ia falar? O pré-release de Burn of Gods, velho, é Burn of Gods e Teros. Vai ter só encantamentos, velho. Bicho agraciar. Eu acho massa. Despojador de Mentes, duas, 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 um. Heróico. Toda vez que você conjurar uma mágica cujo alvo seja Despojador de Mentes... Despojador de Mentes. Despojador de Mentes. Exile os três cards do topo do seu Grimório. Ou, do Grimório do jogador alvo. Você paga dois, sacrifica Despojador de Mentes, anula a mágica alvo com o mesmo nome de um card exilado com Despojador de Mentes. Já teve bicho igual a esse, que era dois, mano, dois, um. Você pagava dois, sacrificava, ele anulava um bicho. Anulava uma mágica. E não é bom. Por que esse vai ser bom? Eu tenho medo só. Esse bicho é duas, azul, dois, um. É a única coisa que me preocupa nesse bicho. Que ele é duas, devoção, azul, dois, um. O texto dele é uma bosta. O que ele faz, meu Deus do céu, não consigo nem ler. Mas ele ser duas, azul, dois, um. Cara, assim, toda vez que ele for alvo, você vai tombar do deck do cara, três cards. Vai exilar três. Vai exilar, não vai nem pro cemitério, vai exilar. E se porventura o cara fizer uma mágica que foi exilada com ele, você pode pagar dois, sacrificar, e ele não vai poder fazer aquela mágica. Vai anular. Vai muito ruim. Mas ele ainda ser duas, mano, azul. É, é. Devoção. Complicado de usar, hein. Nullificar. Caramba, tá varando o maluco no meio. É o bidente da taça varando o cara, velho. É, é o cicloco. Sim. Anula a mágica de criatura ou de aura-alvo. Ou de cicloco, né. Que é a criatura. Se o cicloco for uma criatura, anula. É. Mas e o cicloco for uma X-Men? Tá, e se for a mutavalt? Não anula. É, velho, ó. A mutavalt não se copa quando ela entra em campo. Só dá pra ser anula as coisas que não. Mas depois ela é, né. Essa carta é legal. Quando o Essence Scatter cair do T2, ela deve entrar num lugar instantâneo, que é duas manas anula a criatura. Tem o bônus de anular a aura. De repente você tá jogando contra algum deck e aí o cara vai gastar uma aura, você anula e boa. Fora isso aí, por enquanto ela tá na stack também. Piedade usa uma dessa aí, ó. Piedade não conta como referência. Se você castar o bicho do bestou como bicho, ele é só uma criatura. Sim. Ele não é aura, ele não pode ser anulado como aura. Não, mas ele pode ser anulado como criatura. Não, só entendendo isso. Você tá fazendo lá dentro. Se você castar o bicho, o bestou como aura, você não pode anular a mágica de criatura? Não. É assim, ó. Bestou na mão. Não, já entendi. Exílio, no grave e nas outras zonas de exílio, ele é um card de encantamento e um card de criatura. Na pilha, ele ou é uma aura... Ou uma criatura. Ou uma criatura. Entendi. Perfeito. Vai aí, por quem tá... Vai lá. Tava sido Nyxdaptro. 3 mana, 2, 3. Criatura, encantamento, tritão. Ficou bom. A graciar, 5. A criatura encantada recebe mais 2, mais 3. O desenho dele é massa. Parece um carnaval do tritão ali, ó. Carnaval do tritão. É porque é um tritão dos corais, entendeu? Na verdade, é porque ele é de taça, né? Ele não pode fazer nada contra ele. É. Que hora pra falar isso, hein? Percepção do oráculo. Qualquer arte massa, velho. Essa arte eu não tinha visto. É a pessoa que chora pra cima. É, ela tá de ponta cabeça. Se liga. Caramba, não. Não vai nem conseguir ler. Eu vou ficar olhando pra desenho, cara. É, cara. Ficava ali uns horas e meia. Ficava hipnotizado. Soltou o poder. O que? Hipnotizado. Hipnotizado ou hipnotizado? Menos mana. Você pode ser hipnotizado? Não sei. Enquantamento de 4 manos. A criatura encantada tem. Comprar um. Vira. Use evidência 1 e depois compra um card. Vira. Use evidência 1. Dá pra usar no limitadinho, tá, não? Dá. Cara, dá pra usar nos bichos... Aqueles bichos lá que tem inspirado. Massa. Dá mesmo. Eu não usaria não mesmo. Mas é legal essa habilidade aí. Vira evidência 1 e depois compra um card. É. Massa. Sem pagar não é um cozinado. E eu ainda prefiro para o nome do Espátria. Prefiro, mano. Ah, eu prefiro isso aí. Com certeza. Comprar carta nunca é ruim. Vira, né? Quimera Desconcertante. 5 mana 3-3. Toda vez que o oponente conjura uma mágica, você pode permutar o controle de Quimera Desconcertante. E daquela mágica. Se fizer isso, você poderá escolher novos alvos para a mágica. É um bicho bem estranho, né? Pô, aí a habilidade dela pode ser legal, mas o custo de mano dela é bem alto, eu acho. Nossa, eu acho muito ruim. É muito ruim. Tipo, você vai passar para o cara, o cara vai poder fazer contra você, você vai ficar, sei lá. Só se a mágica do cara for ganhar uma jogurinha com muita força. Sim. Eu vou pegar as mágicas boi do cara, ele nunca vai fazer as mágicas boi contra você. Toda vez que ele for fazer uma mágica que é muito boa, ele vai levar, meu, tem essa desgraça quimera. Que vai roubar. Quimera de cara, que está bem trabalhando. É? Olha, você fizer um misete, olha, com o sátiro. O cara vai dar um fogo em você. Você troca. Por que você fala com a boca mole esse algum dia? Eu não estou falando com a boca mole. Está assim, cara. Paga o mágico instantâneo. Até o final do turno, a criatura alvo ganha. Vira, devolva a permanente alvo que não seja um terreno para a mão do seu dono. É para o selado, para as coisas do formato é legal, porque vai ativar o heróico, vai ativar o... Eu sempre esqueço, inspirado. E ainda vai voltar uma parada do cara para a mão do cara. É legal. Eu acho bacana. Para o limitado do formato. Cara, o Didi está me olhando aqui, eu estou de cara. É, eu estou esperando você falar. Eu acho essa carta a melhor comum azul com a limitado de Born of the Gods. Está decidido que ela é muito boa. Por que? Você dá bounce, uma mana, eu dei bounce na criatura do cara. Você tem que ter uma criatura, né? É uma mana bounce. Você vai ter uma criatura. Se você não tiver a criatura, ela é uma carta na tua mão. Igual uma lend, igual qualquer outra coisa. Igual uma lend? É. Uma carta na mão. Se você tiver cinco lend na mão, você faz uma corretora e tem um monte de cartão maior. Essa aqui é mágica instantânea. Uma mana. Dei alvo na minha criatura. Por um acaso, se eu tiver uma criatura heróicozinho, já burlei. Bounce na permanente do cara. Vou falar de novo. Não é o que eu conheço hoje a dia, a gente vai chegar no preto. Três mana. Destrua a criatura. Alvo desvirada. Se em resposta o cara fizer, der bosta e eu não desvirar na roda, você cata e recolhe. Você recolhe. Você fala, vou matar o bicho do cara e bater com esse daqui. De repente o bicho que você ia bater voltou para a sua mão, você perdeu a sua magia e o bicho do cara está virado. Você recolhe de raiva. É muito boa essa carta, de verdade. É possível você dar bloco na criatura e derrubar outro? É. Muito boa mesmo. Sirena da Costa Acidentada. Cinco manas. Cinco manas. Um, um. Voar. Tributo três. Quando Sirena da Costa Acidentada entrar no campo de batalha, se o tributo não tiver sido pago, ganha o controle da criatura-alvo. Resumindo, era cinco manas, quatro, quatro. Voar. Fly. É. Voar. Eu gosto. Eu, eu gosto. Eu acho ela boa. Cinco manas, quatro, quatro, fly com a minha corpo decente no selado, no limitadinho ali, no draft, no seladinho. Se o cara não tiver a mesma criatura, você chupa. Aí você vai lá com cinco manas, se o cara não tiver a mesma criatura. Mas daí entraria cinco manas, um no voar. Não, o cara pode escolher e ela entrar cinco manas, quatro, quatro, voar. É o cara que escolhe. É, é. Você pode estar jogando contra o Tiago e ele fazer a opção errada sempre. Eu só faço piada aqui, mano. Discípulo da Esfinge. Cinco manas, dois, dois. Voar. Inspirado. Toda vez que o discípulo da Esfinge se tornar desvirado, compre um card. Olha a Esfinge ali atrás, viu? A gente tinha percebido. Essa carta é legalzinha, no limitado. Aí, velho, põe aquele bounce nela, vai comprar duas cartas. Por quê? O bounce anterior. Ah, pra desvirar a dose. Ó, legal. Caminhar nos estratos. Estratos. Duas manas. Quando caminhar nos estratos e entrar no campo de batalha, compre um card. A criatura encantada tem voar. A criatura encantada só pode bloquear criaturas com voar. Ah, eu acho massa até. É, é legal. Só duas manas, o cara vira fly, já compra uma carta, tá bom. É legal. Limitado. Limitado, limitado. Pra botar um bicho gordo e a desvantagem dela, compra a carta e fica tudo bem. Nem só botar um bicho gordo. Mas eu não encantaria um bicho gordo com essa... Você vai perder um bloco, cara. Põe um bicho 2-2 lá, 3-3. Tá ótimo. Tempestade súbita. Vire até duas criaturas alvo. Aquelas criaturas não serão desviradas durante a próxima etapa de desvirar de seus controladores. Vidência 1. Limitado com força. Quatro manas, né? Você falou quatro manas. Isso, tá bom. Quatro manas, mas acho que instantâneo. Eu acho bem bom mesmo. O cara perde um turno quase. Olha os Minotauros ali, embolindo. Sedar na manutenção do cara, o cara desvira, sedar, vira os dois bichos dele, dá um strike, o cara já não bate. Eu acho bem boa essa criaturas. Você faz ele perder dois turnos, viu? O cara desvira mais calma, menos que o seu controlador pague X. Sendo X, a sua devoção ao azul. Resistir a taça é ignorar na manutenção do cara, né? Resistir a taça é ignorar na maré alta, né? A galera tentou usar essa carta aí logo que saiu no monoglu, que é um deck muito forte. Daí a galera viu que não valia a pena. O primeiro de fazer um bicho ir pra cima do que ficar pra trás pra dar um counter, que depende da devoção. Não sei eventualmente ir mais pra frente, se o Thiago vai tentar montar um deck, se esse cara que é bom vai montar uns decks aí. Eu acho ela uma bosta. Mesmo sendo só duas manos e sendo menos manos do que o counter normal? Ah, tá bom. Fiz isso aqui, duas manos, um bicho qualquer. Você vai falar duas manos a counter, o cara ou pra outras duas manos, virei, matei seu bicho, só devoção a zero, paguei a zero, meu bicho fez. Não, você vai usar um pouquinho mais pra frente do jogo, né? Quando você tiver um bicho na mesa. Aí que tá, é muito condicional, velho. Você quer usar um counter no final do jogo? Esperando ter os bichinhos na mesa? Mais pra frente, no final do jogo, quando você tiver uns bichinhos na mesa, você usa um counter 3, 4 manos, já não vai não ser independente de outra coisa. Entendeu? Eu penso assim. Entendi. Por isso que eu tô falando, de repente, se alguém conseguir encaixar isso aí em algum deck. Tromocrats. Não quero isso. Essa não foi a promo? Não. Ah, essa foi a promo do... Festa de lançamento. Teve uma festa de lançamento? Você já chamou onde pra festa de lançamento? Pô, não. O Chipari chama. É, aqui chama lá o Chipari, então é um frio. Nem chamou os caras? Chamei. Chamei sim. Tomocrats tem existência magia, a menos que esteja atacando ou bloqueando. Quer dizer, você tinha reparado. É! Tomocrats não pode ser bloqueado, a menos que todas as criaturas que o jogador defensor controla o bloqueiem. Quer dizer, esse cara aí é tudo ou nada, mano. É assim, ó. Tô batendo, não faço nada. Quer dizer, tô batendo, não sou invulnerável. E se você quiser me bloquear, você tem que usar todo mundo. É, mas, Vic. É o cara que morre pra instante só, Tonho. É sete, mano, oito ou oito, tio. Por quê? É só morre pra instante. Morre pra bloco também. Com qualquer criatura. Não. O que você te perguntou é o seguinte. Ele estar bloqueando é diferente dele ser uma criatura bloqueadora? Não, é uma coisa. Não, é. Pergunta faz sentido. Por quê? Porque eu bati com o bicho 1, o cara bloqueou nesse bicho. Acabou a fase de atacante. Chegou na segunda, bem fez. Ele não está mais bloqueando. Mas ele foi no bloqueador. Não, mas não. Só funciona se for instante, eu acho. Ah, então não dá, galera. Pode ir? Pode ir. Eu tentei usar, vocês viram. Eu tentei. É, atacando ou bloqueando. Tem que ser naquele momento específico. Exatamente. Ah, então você que sabe aí. Mas sei lá, do 7, 1, 8, 8, dá pra usar, né? Eu acho que dá. Eu não vou usar. Não? Mesmo você escolhendo as uias, e essa for a sua rara? Eu não vou usar, cara. Tá bom? Eu uso. Eu também? Eu uso também. Cara, ele só não tem resistência a magia quando ele está atacando ou bloqueando. Não dá pra usar, Thiago. Ô, Arthur, é muito mana, mano. 7 mana é muito, sei lá, 6 mana. Ah, não, sei lá. É, não, sei lá. É, não, sei lá. Eles estão falando de limitados. Elemental do Vortex, uma mana, 0, 1. Paga 1, coloque Elemental do Vortex, e cada criatura que o bloqueia, ou é bloqueada por ele, no topo do Grimau de seus donos. Depois, aqueles jogadores embaralham os próprios Scream Mods. Cara, eu acho bem bacana essa carta. Ela é bem estranha, mas ela é bem bacana. Posso acabar de ler? Calma. Surt, mano, a criatura é o bloqueio Elemental do Vortex, nesse turno, você estiver apta. Fala por que você gosta dela. Não, eu acho muito massa. É bounce eterno. Não, bounce não, é... É. Eu queria que você me explicasse como é que é bounce eterno, se você vai embaralhar essa merda... Ah, se embaralha ele? É. É. Eu não li. Não, se fosse pagar um, embaralha a carta do cara que ele bloqueou no Grimau, era a melhor carta, tava jogando até no, sei lá, no Vintage. Embaralha os dois. Ahn... Não era mais fácil fazer um encantamento do que essa bosta aí? Era, mas fizeram ele. Mano, não dá. Ah, tem que fazer com o Massive Wave, ele ganha lá mais umzinho lá. É. Onda Imersora. Quatro humanos feitiço, devolva todas as criaturas para as mãos de seus donos, exceto krakens, leviatãs, polvos e serpentes. E Mutavalt. Mutavalt devolve quatro vezes. Não. Mutavalt... Não, exceto krakens, krakens é Mutavalt. Ah, é verdade, paguei. Não volta Mutavalt. Não volta. Nenhuma das quatro vezes. Mutavalt é a melhor carta. Cara, pra você saber que Mutavalt é o menor krakens que existe, né? O menor? O menor não é de Atan também. Só dois, dois, né? Depende, né? E se a caverna for profunda? E... E... Eu não entendi. Caverna mutável. É, você não entendeu, mas ele entende, porque a taça gosta tanto disso. Cara, essa carta é muito ruim, não dá pra usar. Por quê? Porque você volta as suas também. Não, se você fizer um baralho krakens, leviatã, polvos e serpentes, você não volta as suas. Você não vai fazer um baralho krakens, leviatã, polvos e serpentes, e Mutavalt. E Mutavalt. Não vai, cara, é muito ruim essa carta. Essa carta é meio dificilhosa. Eu já vi um draft esses dias, eu tinha essa carta aí, eu tava de azul, eu coloquei ela no main deck, e eu saí de Avela fora todo jogo, que é muito passageiro. Por quê? Porque você volta os seus bichos também. Se eu não to a mesa e você fala, uau, volta todos os meus bichos. Ah, mas se o baralho formar esse controle, é quatro mano, né? E volta todos os seus bichos. Mas se não ande, você vai baixar um bicho no final do jogo. É draft, não tem controle. É draft. Não tem counter, não tem nada. Você joga como quer que os caras te passarem. E daí você abre essa merda aí na rara, e o cara abre, sei lá, um Xenagos. Aí você chupa, o cara abre o bicho patumano 2x4, e ele te bate, você não. Tá, e por que a Tassia gosta tanto disso? Porque a Tassia gosta de voltar as coisas pra mão dela. Menos os crackens, né? E os tatiatãs, os povos e as serpentes. É porque é muito grande um cara, um cabo na mão. Toma, volta. E aí, foi rápido esse, né? Peraí. Acabou mesmo, cara. Acabou? Cara, deprimi agora. Tô triste? Bota lá na artzinha. Aí. Caramba, acabou, Arthur. Por que você tá triste? Vamos pro próximo. Não tem um monte pra gravar ainda, já tá tarde. Cara, as pessoas que estão na casa delas não fazem a menor ideia de que horas que a gente tá fazendo. Galera, são 11h17. De um domingo à noite. Elas não sabiam, até você falou. Agora elas já sabem. E alguns de nós não são virgens, não se enganem. Tá. É isso aí, gente. Valeu mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo. E até a próxima. Até o próximo vídeo que vai ser o... Qual que é mesmo? É o preço. O preto. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã.